Oi gente, tudo bem? Hoje não era pra entrar esse vídeo no canal, era pra entrar um outro vídeo que eu já tinha programado Mas acabou de acontecer uma situação comigo agora que eu não podia deixar de gravar esse vídeo pra vocês Então roda a vinheta que eu vou falar tudo pra vocês Gente, se eu tiver com aparência de suada, de cansada, é porque eu tava limpando a minha casa E eu parei pra gravar esse vídeo pra vocês E se vocês ouvirem latidos de cachorros e gritos, são os meus vizinhos, perdão Bom, deixa eu falar pra vocês a situação que eu acabei de passar Eu, como sempre, após o dia de manhã, entro nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram E gosto de ver o que tá acontecendo De repente eu entrei no grupo daqui da minha região, que é Vila Natal, Grajaú, Afins E aí me chamou a atenção o anúncio de um cara, que é esse anúncio que eu vou colocar aqui pra vocês Um anúncio simples, do cara falando que vende marmita, marmitex, a 10 reais, tá bom? E aí eu falei, nossa, interessante, tem muita gente que vende marmitex, isso não tem nada de interessante Mas o que me chamou a atenção é que ele nem colocou o telefone, gente, pras pessoas pedirem E aí eu falei, poxa, 10 conto Vou pedir pra ele me passar o telefone, porque às vezes eu, né, não quero fazer comida Eu tô na correria, peço, 10 conto, né? Aqui geralmente é 14, 15, 16, então eu achei o preço bom Aí ele foi, me passou, e eu chamei ele no WhatsApp, mas só pra salvar o número dele Aí ele foi, me passou o cardápio, falou o que ele tinha disponível E daí ele começou a me contar a história dele E aí ele me falou que ele abriu esse negócio há pouco tempo Pediu desculpas por não ter deixado já o telefone lá certinho Mas que eles tão começando com isso agora Ele, a mulher e o filho Pequeno, tipo, o filho dele a gente deve ter uns 10, 11 anos Ele não falou isso, mas é porque eu vi o menino, calma que eu vou chegar lá E aí eu falei, não, tudo bem, sem problemas Aí eu fiquei, tipo, ele me contou a história que ele começou Ele abriu tem pouco tempo, um pontinho aqui perto da minha casa E que, né, pra tentar ganhar um dinheiro por causa da pandemia Ele ficou desempregado, a mulher também E eles tão tentando se levantar E eu, gente, eu sou um tipo de pessoa que eu sou assim Tudo que é pequeno nos negócios, eu tento ajudar Porque eu já passei por isso Meu negócio não é ainda estourado, também é pequeno Mas tá melhor do que muitos outros, graças a Deus Então sempre quando eu vejo algo assim, me toca E eu pensei, cara, vou pedir uma marmita Deixa eu perguntar pra ele o que que vem Aí na marmita, ele falou pra mim o que vem Arroz, feijão, farofa, batata frita e salada Além da carne, que eu posso escolher Frango, bife, várias garnições Achei incrível, gente, por 10 reais, né Aí eu falei pra ele, faz o seguinte Me manda duas, duas marmitas E quanto tem taxa de entrega? Ele tem, 2 reais Porque é pertinho Eu falei, beleza, 22, pode trazer que eu tenho trocado Aí eu falei pra ele, só me avisa quando você estiver vindo Porque a minha rua é paralela e às vezes não haja o endereço Aí eu espero vocês na esquina Ele falou, tudo bem Aí acho que eles esqueceram de me ligar E depois eles me ligaram e falaram assim Ó, o rapaz já foi aí entregar Mas não tinha ninguém na esquina Ele voltou, você pode ficar lá na esquina esperando? Eu falei, não, claro, sem problema Gente, se alguém te manda uma mensagem assim Você pensa o quê? Que é um motoboy, vai vindo uma moto e tal E eu caçando um motoboy, motoboy E de repente eu vi subindo a rua a pé uma senhora Com uma bolsa térmica Sabe essas pequenininhas? Vou botar uma foto aqui pra vocês na mão E um menininho que tinha por volta de uns 10, 11 anos, gente No máximo E aí ela chegou e fez Camila? Eu, sim Aí ela, ah, eu vim trazer sua marmita Aí eu falei assim Aí eu olhei assim, me assustando Eu falei, ah, eu achei que era um motoboy e tal Ela, não, não Na verdade, quem entrega é o meu filho Gente, o menino tinha 10, 11 anos Eu juro por Deus Quem entrega é ele E ele subiu, não viu ninguém Aí ele desceu E aí a gente te ligou E agora eu subi com ele Porque ele falou que não tava achando o número da casa Aí eu falei, não, sem problemas Aí fui, entreguei o dinheiro pra ele e agradeci E isso, gente, me fez pensar muito assim Deixa eu falar rápido que o vídeo já tá longo, né Isso me fez pensar o seguinte, gente Que, mano, quem quer faz, gente Quem quer faz Nós estamos vivendo uma fase que o arroz Tá tão caro quanto o ano passado O feijão O óleo também Muitos produtos subiram muito E eles tão fazendo marmitex por 10 reais E quem faz a entrega é o filho deles De 11 anos E eles também, com certeza, né Acho que quando é perto eles mandam o filho E se for mais longe eles que levam E eles falaram que atende todo o bairro Gente, o meu bairro, onde eu moro É grande É grande porque eu faço entrega nele também E eu fiquei chocada de pensar que tipo Mano, será que eles têm motoboy? Será que eles têm um veículo pra fazer entrega? Eu não sei, gente Mas aqui eles mandaram o filho deles de 11 anos entregar Então você vê o quanto Você não precisa de muito pra você empreender Pra você ganhar dinheiro Você precisa sim Ter força de vontade Ter garra E fazer acontecer Porque de verdade, gente As coisas estão tão caras E eles fazendo uma marmita assim Tão completa Por 10 reais É você querer fazer Tá bom? Vou pegar a marmitex lá Que eu nem abri Não vi como que é E vou mostrar pra vocês Ó, gente A marmitex veio assim Enroladinha nessa sacola De mercado Eu não abri, tá? Tô abrindo aqui agora com vocês Ó Eu pedi uma pra mim E uma pro Diego Eu vou desembalar aqui E mostro pra vocês Ó, galera Como vocês podem ver Veio uma saladinha bem simples Um pouquinho de salada Olha a marmita, gente Olha esse bife que capricha, ó É cebola Com um pouquinho de tomate Batata frita Arroz, feijão e farofa Olha isso, gente Cara, de verdade Eu tô bem impressionada Tá melhor do que De verdade É pesadinha, ó Tá melhor do que muita marmita Que eu já paguei 15, 16 reais Tá muito E o cheiro, gente Vocês não tem noção Do cheiro que tá isso aqui Então é isso, gente Eu só queria dividir Essa minha experiência Que eu acabei de passar Pra vocês É... De verdade Eu fiquei bem chocada mesmo Porque tanto eu Quando eu vejo várias pessoas Também falando que Ai, mas precisa de motoboy Pra entregar Ai, eu preciso ter isso Eu preciso ter aquilo Não, gente Você só precisa querer fazer E eu vi nessa senhora Que, tipo Eles querem Eles precisam Muitas vezes Não sei a condição financeira deles Tô falando aqui O que eu acho Mas, cara Regaça as mangas e faz Se vocês quiserem uma dica Eu vou deixar aqui, ó Escrito E vou deixar o link Aqui embaixo De um canal De um senhorzinho Que ele ensina a fazer Várias coisas pra vender E ganhar dinheiro, gente Mas várias mesmo Tem desde feijoada Até batata frita É... Churrasquinho Muita coisa Então, tipo assim Gente, se inspire Corra atrás Não tenha preguiça Que vocês também vão conseguir Tá bom? É... Acho que exemplo maior Que esse aí Que eu acabei de passar agora É... Difícil de ver Tá muito? É isso Beijos Fiquem com Deus Bora empreender na prática E é como eu sempre falo Se eu consigo Vocês conseguem E sempre lembre-se Dessa frase Antes o feito Do que o perfeito Não espere as condições perfeitas O momento perfeito Pra fazer as coisas Apenas faça Tá bom? Então é isso Beijos Fiquem com Deus Se não curtiu Curte Se inscreva no canal Que toda semana Tem muito vídeo